Do mesmo tempo que é gratificante, é frustrante também. Eu me frustro muito com desenhos, com tatu, que eu acho que não atingiu o jeito que eu queria. Às vezes eu cometo uns erros que só eu vejo, assim. Eu acho que todo tatuador faz isso, mas acho que é uma luta comigo mesmo sempre. Massa falar sobre isso. Tu ainda tem essa frustração. Tipo, eu particularmente, cara, eu olhei teus trabalhos, acompanhei e tal. Cara, eu acho muito incrível, muito foda, muito foda mesmo, assim. Acho muito da hora. Mas tu continua enxergando esses erros e continua entendendo que tu tem como ir muito mais longe. Ou tu acha que, tipo, não, eu tenho que corrigir isso ou aquilo, mas eu já cheguei no topo. Não, tem que corrigir um monte de coisa sempre, né? Eu tentei me focar por muitos anos mais em técnica do que desenho. Mas agora eu sinto que eu tenho que aprofundar muito mais no desenho. O desenho manda muito pra um tatuador ter uma identidade, ou fazer algo exclusivo, ou mesmo a diferença, né? Então, tipo, o primeiro passo pra galera... Lógico, a tatuagem... Que nem a gente falou ali, a tatuagem é uma ferramenta, tu pode entender sobre a ferramenta. Mas tu acha que no começo o mais importante, talvez até o princípio da tatuagem seria tu entender mesmo sobre essa parada de desenho. Estudar sobre desenho, até porque a tatuagem é um desenho na pele, né? Então, a arte de tatuar é uma ferramenta, mas essa tatuagem, ela vai ser um desenho. Então, teria que estudar primeiro o desenho e tudo mais. É, na verdade, se você começar a desenhar antes de tatuar, melhor ainda, né? Você vai conseguir alcançar os seus objetivos bem mais rápido. Só que se você não consegue, no mínimo, no mínimo, você tem que acompanhar os estudos com um tanto de processo que você tá indo na tatu, né? Tem que crescer gradativamente os dois juntos. Então, porque uma hora a sua pigmentação e aplicação vai ser, entre aspas, perfeita. E aí, a partir daí, é só artística. É o que você consegue colocar na artística que vai fazer a diferença. Então, desenho pra tatu é muito importante. Saber desenhar é muito importante. No mínimo, saber o mínimo de cada coisa. Por exemplo, luz, sombra, massa, perspectiva, luz rebatida, luz direta, teoria das cores. Então, são coisas simples que fazem muita diferença. E é o que eu sempre falo. O menos é mais, principalmente no mundo da tatu. Pode crer. Então, é tipo, pra quem não sabe desenhar, dá pra começar a tatuar, mas tu tem que começar em paralelo. Isso eu que tô viajando, tá? Paralelo. Tem que começar em paralelo desde o começo. Tu tá estudando como funciona a pigmentação, como funcionam as máquinas, como funcionam as tintas, como a tinta entra na pele, qual agulha que tu vai usar pra tal tipo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que estar desenvolvendo o desenho. E chega a algum ponto onde tu entende sobre desenho, tu entende sobre perspectiva, luz e sombra. Tu entende sobre criação de desenho. Principalmente criação, que é uma coisa difícil, né? A gente fala muito sobre... É o mais difícil. Ah, criar, 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 mas, cara, a criação do desenho, ela é uma coisa bem difícil. Então, chega a um ponto onde tu estudou o suficiente de desenho, que tu pode só estudar sobre a técnica de tatuagem ou não. Elas andam meio que sempre juntas, assim. Assim como o desenho vai evoluindo, o teu desenho vai evoluindo, a tua tatuagem, a tua aplicação, o teu conhecimento de máquina, ele também vai acompanhando. É, na verdade, se você se interessar muito por aplicação, por máquinas, essas coisas, você tem que aprofundar mais ainda. E é o que eu fiz e o que eu gosto de fazer também. Mas eu sinto que eu tô num ponto que agora eu tenho que aprender mais ainda a desenhar ou ilustrar pra aplicar isso na tatuagem. Porque... A aplicação, uma hora, como eu disse, né? Uma hora ela dá uma estagnada. A arte, não. E o que você vai fazer pra mudar ou fazer a diferença é totalmente difícil. Então, é algo que é muito estudo. É mais fácil, então, tu chegar no... Lógico, o que isso é só ilustrando, né? Mas é mais fácil tu chegar quase no ápice de entender tudo sobre tatuagem, mas o desenho segue evoluindo. O desenho é uma arte... Sempre segue. Leonardo da Vinci morreu e ele dizia que não sabia nada sobre arte. É muito foda sobre o Leonardo da Vinci que ele diz que ele nunca terminou uma obra, né? Ele nunca terminou uma obra, nunca foi completo, assim. E daí, quando tu olha aquilo, o homem vitruviano lá e tal, tu olha e tu fala, cara, que visão, mano? Que visão? Como é que tu teve essa visão? Não, mas isso não tá completo. Mas é tudo tão perfeito e ele tinha uma ficção em desenhar partes do corpo, tipo, cortava aqui. Eu não sei se chega a ser um desenho, mas eu tenho uma imagem na cabeça que corta uma parte do corpo e ele desenha todos os músculos, o formato da pele, o formato como faz a sombra, né? Cara, é muito mais complexo, assim, a gente percebe que o desenho tem tanto mais evoluir e a tatuagem acaba sendo só uma... Não só, não quero minimizar assim, mas ela é uma aplicação que nem pintura óleo. É uma técnica. Isso, é uma técnica que tu vai e aplica, mas se tu não souber o que aplicar ali, acaba meio que trava, né? Então, talvez estudar muito mais desenho e acompanhando a tatuagem com a prática, assim, talvez seja um caminho, né? Sim, porque se você estuda bastante arte, né? Vai dominando as técnicas e regras da arte, você vai fazer a mesma coisa... Você faz um rosto perfeito, por exemplo, no papel, você vai saber fazer esse rosto no aerógrafo, na tatu, na pintura óleo, no guache e... Pra tatu, é só mais uma técnica, você só vai ter que aprender a técnica. Por exemplo, no óleo, você vai ter que saber como prepara o óleo, como aplica, camada sobre camada, ilustração também no iPad. Tem que aprender camada sobre posição, as opções de camadas pra dar os efeitos. É a mesma coisa, só que a regra pra arte é igual.